Há muito tempo atrás, em uma pequena cidade, vivia um velho fabricante de brinquedos chamado Gepetto. Ele vendia brinquedos de madeira que ele mesmo fazia. A única coisa que o velho fabricante de brinquedos lamentava em sua vida era não ter um filho. Um dia, quando ele estava caminhando na floresta, ele encontrou um pedaço de madeira perfeito para o seu novo brinquedo. Vou fazer um belo boneco com ele, ele disse. Gepetto colocou o tronco em seus ombros e o levou para sua oficina. Ele colocou o tronco em sua mesa e começou a esculpir. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu uma voz vinda do tronco. Ah! Gepetto estava atordoado no começo, mas depois pensou que havia se enganado. Gepetto continuou esculpindo, mas então ele ouviu a mesma voz novamente. Ah! Estou ficando muito velho. Eu estou ouvindo vozes. Gepetto continuou a trabalhar. Primeiro, a cabeça do boneco saiu. Finalmente, seus braços. E, em seguida, as pernas. Gepetto finalmente terminou o boneco. Ele colocou o boneco em uma cadeira e começou a varrer. Naquele momento, ele ouviu a voz. Olá! Gepetto olhou ao redor atordoado, mas ele não podia ver ninguém além do boneco de madeira. Então, ele continuou o seu trabalho. Pouco tempo depois, o boneco saltou da cadeira e começou a dançar no quarto. Quando viu, Gepetto se segurou para não desmaiar. Meu Deus! Este boneco está vivo! É claro que não era uma criança real, mas com certeza riu, conversou e brincou como uma. Gepetto pegou o boneco nos braços. De agora em diante, o seu nome será Pinóquio, meu filho. Gepetto e Pinóquio começaram a ter momentos felizes juntos. E então, chegou o momento de Pinóquio ir à escola. Mas Gepetto não tinha dinheiro para matricular Pinóquio em uma escola. Por isso, ele vendeu seu casaco e deu o dinheiro para Pinóquio. Pinóquio pegou o dinheiro e foi caminhando para a escola muito feliz. Quando ele conseguiu atravessar, o que viu foi uma tenda grande e colorida. Era uma tenda de circo. O palhaço na frente da tenda estava chamando os clientes. Pinóquio estava curioso para ver o que havia dentro. Mas o palhaço o impediu de entrar. Você não pode entrar se não pagar. Pinóquio pensou por um tempo e se lembrou do dinheiro que Gepetto lhe deu para a escola. Eu tenho dinheiro. Ele pegou o dinheiro do bolso e deu para o palhaço. Dentro da tenda, era muito divertido. Ele viu uma apresentação de marionetes no palco. Ei! Eles também são feitos de madeira! Subindo no palco, Pinóquio começou a dançar entre os bonecos. Mas os espectadores do show ficaram zangados com ele. O proprietário do circo, que estava em cima do palco segurando as cordas, ficou muito feliz em ver um boneco vivo. Um boneco sem cordas faria eu ganhar muito dinheiro. Ha, 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 ha. E assim que o show acabou, ele pegou o Pinóquio e o prendeu em uma gaiola. Pinóquio ficou muito triste por não ter ouvido Gepetto e ido diretamente para a escola. Então ele começou a chorar. Vendo como Pinóquio se lamentava, uma fada apareceu ao lado dele. Você devia ter feito o que seu pai mandou, mas agora eu vejo que está ciente do seu erro. Agora você vai economizar e nunca mais vai cometer o mesmo erro outra vez. Pinóquio ficou muito feliz e enxugou suas lágrimas. Mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou para a escola agora? A fada lançou um feitiço e o dinheiro apareceu na mão do Pinóquio. Ei, e não perca esse dinheiro. Vá direto para a escola. A fada levou Pinóquio para fora do circo. Cantando com alegria, Pinóquio estava em seu caminho para a escola mais uma vez. Lá, 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 lá. Vendo Pinóquio alegre e cantando, a raposa astuta e seu amigo, o gato, atravessaram o caminho de Pinóquio. E eles fizeram um plano para tirar o dinheiro de Pinóquio. Onde você está indo com tanta alegria, afinal? Eu vou pagar minha matrícula e ir à escola. Esse dinheiro não será suficiente. Se você fizer o que eu disser, vai ter muito mais dinheiro. O que você quer que eu faça? Você nos dá o dinheiro e nós vamos plantar no campo da magia. E você terá uma árvore de dinheiro. Aí você pode ir e pegar o dinheiro sempre que você precisar. Pinóquio, ingênuo, acreditava em tudo que a raposa falou e deu o seu dinheiro. Pegando o dinheiro, a raposa e o gato rapidamente fugiram. Sendo deixado sozinho, a fada apareceu ao lado de Pinóquio novamente. Por que você não está na escola? Você fez a matrícula com o dinheiro que eu lhe dei? Na verdade, a fada sabia que ele tinha dado dinheiro para a raposa. Então, ela avisou Pinóquio. Não minta para mim. Senão eu vou puni-lo. Pinóquio não ouviu a fada e mentiu mesmo assim. Ah, eu paguei a matrícula, mas deixei os papéis na escola. Assim que Pinóquio terminou a frase, seu nariz começou a crescer. Você está dizendo a verdade? Como ele disse mais mentiras, o nariz de Pinóquio continuava crescendo e crescendo. No final, ele não podia nem mexer a cabeça. Ei! Ei! Que isso? O que está acontecendo? Finalmente, ele percebeu seu erro e contou a fada tudo o que tinha acontecido. Vendo que Pinóquio tinha tomado o caminho certo, a fada trouxe seu nariz de volta ao normal. Eu estou perdoando você, porque você disse a verdade. Fazendo uma magia, ela trouxe de volta o dinheiro que a raposa tinha tomado. E ela mais uma vez o alertou para não perder mais o seu dinheiro. Segurando o dinheiro na mão e cantando, Pinóquio começou a andar de novo. Mas dessa vez ele enfrentava um outro tipo de perigo. O dono do circo que tinha capturado ele estava bem ali, diante dos seus olhos. Porque ele tinha fugido, o dono do circo ficou muito brabo com Pinóquio. Ele queria puni-lo. Então ele jogou o Pinóquio no mar. Quando o Pinóquio caiu no mar, ele não afundou. Ele flutuou na água, porque ele era feito de madeira. Pinóquio achou muito legal e começou a nadar, movendo seus braços e pernas. Então algo aconteceu enquanto ele estava nadando para a costa. Ei, o que está acontecendo? Onde estou? Pinóquio estava em um lugar escuro. Ele olhou ao redor, mas não podia ver uma saída. Na verdade, Pinóquio foi engolido por um peixe enorme. E agora ele estava bem no meio do seu estômago. Enquanto isso, Gepetto estava preocupado com Pinóquio. E ele saiu para procurá-lo. Pinóquio! Pinóquio! Finalmente, tinha chegado ao lugar onde Pinóquio foi jogado no mar. Ele falou com os pescadores se eles tinham visto seu filho. Um dos pescadores lembrou do menino que Gepetto estava falando. E ele lhe disse que Pinóquio caiu no mar. Gepetto perguntou se o pescador poderia ajudá-lo. Sabendo que Gepetto era uma boa pessoa, o pescador não podia se recusar a ajudar. Então ele emprestou um pequeno barco para salvar Pinóquio. Gepetto entrou no barco e navegou para o mar. Depois de um tempo, de repente, uma grande tempestade começou. O pequeno barco não suportou as grandes ondas e afundou. E Gepetto encontrou-se no meio do mar. Gepetto era velho e também não sabia nadar. Então ele começou a se afundar na água. Naquele momento, o peixe gigante que tinha engolido Pinóquio também engoliu Gepetto. Gepetto deslizou pela garganta do peixe e foi direto para seu estômago. Ele ouviu uma criança chorando. Ele, é claro, reconheceu a voz imediatamente. Pinóquio, meu filho, finalmente encontrei você. Eu estava tão preocupado. Ao ouvir a voz de seu pai, Pinóquio chorando abraçou Gepetto. Eu sinto muito, eu não te ouvi, papai, me perdoa. Eu sempre vou fazer o que você mandar. Vendo que desta vez Pinóquio ficou muito triste, a fada decidiu resgatá-los. Ela tirou Gepetto e Pinóquio das entranhas do peixe e levou-os para a beira do mar. Pinóquio tornou-se um menino muito inteligente. Depois daquele dia, sempre ouviu seu pai. Ia para a escola todos os dias. E depois da escola, ele corria para casa para ajudar seu pai em sua oficina. A fada viu o bom menino que Pinóquio se tornou e decidiu dar-lhe um prêmio. Uma noite, quando Pinóquio foi dormir, ela veio ao lado de sua cama e lançou um feitiço sobre ele. Na manhã seguinte, Pinóquio acordou para se preparar para a escola, como sempre. Mas, ao levantar, ele percebeu que algo estava diferente. Primeiro, ele olhou para suas mãos. E em seguida, para o seu corpo, ele ficou chocado. Ele não era mais de madeira. Ele tinha o corpo de um menino normal. Ele pulou de sua cama e correu até seu pai. Papai! Papai! Olha para mim! Vendo Pinóquio como um menino de verdade, Gepetto ficou muito feliz. Finalmente! Eu tenho um filho de verdade! Pai e filho se abraçaram com lágrimas de alegria. Pinóquio nunca mais mentiu. E seu nariz sempre continuou onde estava.